Mas essa coisa da censura eu levantei porque o Marcos Vale esteve aqui com a gente. E o Marcos contou, acho que foi a Black is Beautiful, né, Paulo? Black is Beautiful. Também foi, ele falou, foi censurada e eu tive que mexer na letra pra poder passar. Então, realmente era uma coisa muito louca, né? É, o Marcos é uma pessoa maravilhosa. Um grande, um grande, excelente compositor, músico, pessoa linda. Eu gosto tanto dele. E a gente perguntou pra ele se ele tá tomando Formol, Jane, porque o cara não fica Não, ali é esquisito. Tá jovem até hoje. Ele e o Evandro Mesquita, os dois. E o Ivan também. O Ivan também. É mesmo. Você falou de cinema, então eu quero voltar lá pra um projeto da Jane, que é o Movie Melodies. Mas, assim, já te perguntaram muito sobre o Movie Melodies. Eu sei, você não deve aguentar mais ouvir essa pergunta. A minha pergunta é diferente. Eu quero voltar pro momento que você tava tomando aquele floral e você teve a ideia de falar e aí você falou com o Cido Bianchi que você acordava ouvindo Moon River. Conta isso pra nós. Exatamente, Paulo. É incrível como a gente volta pra infância. Esse remédio tem esse... Eu não sei o que exatamente isso é, mas é nátrio. Eu não sei o que mexe com a sua memória lá de trás. Aí eu comecei a ouvir o meu pai vendo na vitrola, que chamava antigamente, Moon River, Prime River, com a Juni Long, do Burning Castle. E era aquele filme, Noviça Rebelde, e era aquele outro filme com o Mel Ferrer, que tinha a música Ailine, Ailine, Aí eu pensei assim, gente, só tem música de filmes. E eu não tô entendendo o porquê. Foi aí que veio a ideia de fazer. O Zé Maurício me ligou pra ser jurada lá do prêmio de música e perguntou o que é que você tá fazendo? Eu falei, eu tô montando aqui um show com músicas de cinema. Todos eles chegaram na minha mente sem eu saber porquê. Tô montando esse espetáculo. Pensei nisso, sei naquilo, projetar a pele estética, e pensei em alguma coisa assim, assado. Aí, ah, legal, tal, tchau, um beijo. Aí de manhã cedo ele me ligou. Olha, nem dormi. Falei, por quê? Porque, pensando nesse show, eu quero produzir e dirigir. Falei, não acredito. Vem pra cá, vem pra cá. Isso era cedinho. Aí fui pra casa dele, ele chamou o Tovar, chamou o Mené Quindere, chamou a Ana Mondini. Vamos montar esse espetáculo. Em 20 dias, a gente já tinha figurino do Tovar, cenário do Tovar, coreografia da Mondini, a gente já tinha os arranjos do cinto. E em 20 dias, o Mené Quindere fez toda a iluminação. Aí a gente estreou o Teatro da Lagoa pra ficar duas semanas, né? Nós ficamos dois meses, porque lotava. As pessoas iam pra lá, choravam. Bete Carvalho chorava. Reinaldo Gonzaga chorava. Nelson Faria chorava. Quer ver? Quem mais chorava? Emílio Santiago chorava. E eles voltavam. Traziam mais uma pessoa. E aquilo foi no boca a boca. Aí a gente, o resultado, a gente viajou o Brasil inteiro fazendo esse show. E a gente foi muito feliz em lembrar que essas canções antigas do cinema, ela tinha muita importância. Exatamente naquele minuto roteiro, naquele minuto. Hoje está muito complicado. Você nem lembra que diabo de música. Qual música? De que filme? Sei lá. Antigamente, não. Você ouvia Casa Blanca, você via Ingrid Bergman com Humphrey Bogart, não era? Você ficava, you must remember. Você via o filme. Que importância que tem um diretor sentar-se ao lado do criador da trilha sonora. É muito importante isso, né? Então, tinha uma força a música e o cinema. Antigamente, que se revelou. Quando a gente cantava essas músicas, sei lá por quê, as pessoas choravam. Não é engraçado, né? Tem uma história aí que a gente não explica. É verdade que quando o Zé Maurício te ligou, ele falou, vem pra cá que eu já estou vendo até a roupa que você vai usar. É verdade. Ele viu o vestido de veludo com uma certa cauda, assim. Eu estou vendo o vestido. Foi tudo acontecendo. Até me arrepio. Eu me arrepio de novo. Até me arrepio. Fiquei, foi tão maluco. Foi tudo tão rápido. Tinha que acontecer. E a gente foi usado, né? Eu acredito muito nos movimentos que a gente não percebe, mas que existem, né? A gente abre um espacinho, uma anteninha e as coisas vêm pra você. Empurram você pra realizá-las. Eu conheci o Zé Maurício desde adolescente, porque faz o negócio de cachorro, porque ele era criador de cachorro também. Minha mãe era... É, então. E minha mãe era criadora de cachorro e eu era criador de Pointer. A gente se conhecia em exposição de cachorro. Conheci o Zé Maurício desde... Desde lá. Eu gravei um disco pela Pointer, que é um compacto pela Pointer, naquela época. Eu conhecia ele, ainda nem era desse ramo da música. Também. Aí começou lá. É, legal, né? Pois é. Agora, essa coisa... Ele conhece desde 1900 a Aracid Almeida. Mas, olha, essa coisa do cinema, da música do cinema, Jane, o Menescal falou uma coisa que eu achei sensacional. Eu não me lembro qual foi o filme que ele foi. Ele estava indo num lugar e aí ele ia tirar um documento, aí tinha que esperar atrair... Acho que foi no Detran, ele foi renovar a carteira ou alguma coisa assim. E ele era novo ainda. E aí o negócio ia demorar para atender. Ele foi ver um filme. Eu não me lembro qual foi o filme que ele falou. E ele falou assim, ele falou, César, por que a gente sai com as músicas dos cinemas, as músicas antigas de cinema na cabeça? Porque a música é uma só e ela tem vários arranjos durante o filme. Enquanto, quando ele fez o... Eu não me lembro qual foi o filme que ele citou. Foi Bye Bye Brasil, não foi? Foi Bye Bye Brasil. Ele falou assim, eu fiz 15 músicas. Então ninguém lembra de nenhuma, porque... Só lembro do Bye Bye Brasil. É certo. Que é lindo. Pois é. E Escal também é outra pessoa que maravilha, que representa a nossa música. Uma pessoa cordata, uma pessoa simples, um gênio, que tanto fez com a música brasileira. Gravou coisas belas, toca lindamente, compõe lindamente e é um sujeito sensacional. Eu adoro fazer coisas com ele. Morro de rir. Fico até com asma. Digo, para, para de contar piada, senão eu não consigo nem cantar. Parou. Aí ele é muito engraçado. A gente deu muita risada com ele aqui. Foi sensacional o papo. Só fazer justiça que a gente acabou não fazendo no começo. Eu acredito, agradecer a Alicia Bianchini pela ponte que ela fez. Ela é a responsável pela Jane estar aqui. E outra coisa que a gente não falou, que a Jane, além de cantora e compositora, esportista e escritora, é multi-instrumentista porque ela toca violão, guitarra, piano, flauta e já se aventurou em bateria, né? E é a avó mais bacana do condomínio. Ontem, que coisa boa, a melhor coisa do mundo é ser avó, né? Ontem eu estive com o meu neto, ele está com 13 anos, ele é mais alto que eu, está tocando teclado já e disse que vai, teve uma reunião de pais e mestres lá na escola, pais e filhos. Não, pais e mestres. Aí ele disse assim, o avó, que os filhos ficam vendo a reunião, falaram de advocacia, falaram de ciência, falaram de medicina, mas no meu ramo não falaram, qual é o seu ramo? Música. Ele quer fazer universidade de música, ninguém falou nada, ele disse, não, mas tudo bem, você vai fazer, ele vai fazer, está estudando muito bem, música, né? A melhor coisa do mundo é o meu netinho, querido. Eu agradeço a Alícia também, com quem eu trabalhei lá em Rio Claro, pessoa espetacular, lembro dela muitíssimo, ela me deu tantos presentes lindos, tem a voz maravilhosa, o marido dela é um fofo, tem tanta gente boa, a música proporciona esses encontros tão importantes para a vida da gente. Ela falou muito bem de vocês, Zaninha, ponte aérea, tem que fazer ponte aérea, eu digo, vou fazer. Ela foi a ponte da ponte aérea, né? Exatamente. A gente é muito grato a ela e a Márcia Tauil, que também foi sua aluna, né? A Márcia? Também é outra fofa. A Márcia é uma guerreira, essa menina, nós vamos lançar um clipe agora, uma música que ela compôs, chamada Terra, 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 com a direção da Márcia Duqueira, que é linda, uma menina, a Luciana, menina moça, atriz, diretora, vai sair agora, em Márcia ou Abril, né? Eu vou fazer o show agora com a Márcia em Abril, lá em Brasília. Antes, faço no Clube da Bossa, com o meu amigo Nelson Faria, querido, e a gente vai fazer homenagem, sabe a quem? É o Carlinhos Lira, porque lá atrás, em 84, Carlinhos Lira me chamou para fazer um trabalho com ele, mas não deu certo porque eu estava mudando para São Paulo, escola nova para tudo, casa nova, aí eu tinha um peixinha com filó machado, eu estava, falei para ele, Carlinhos, não dá, agora não dá, sabe, tem de que outras pessoas, tudo, mas aí quando ele foi embora, me deu um negócio, chorei tanto, cara, nunca conseguimos fazer nada, aí eu falei com a Magra, que é maravilhosa, super receptiva, estou aqui para qualquer coisa, vocês vão fazer, vocês vão gravar aí e tal, estamos, já escolhi, juntamente com o Nelson, o repertório, e a gente vai lançar lá no Clube da Bossa em Abril, e a Márcia está, e no dia seguinte, faremos um show na Casa de Cultura. A Márcia é maravilhosa, nossa, o nosso papo com ela foi sensacional, a gente também não conhecia ela, eu não me lembro nem como é que ela chegou na gente, para falar a verdade. Ela comentou um post da Ana Lélia, e aí o Namor, cara de pau, mandei uma mensagem para ela. Ah, que lindo. Nossa, mas que pessoa maravilhosa, a gente virou, a gente se fala, volta e meia, a gente se fala, eu falo com ela e falo com a Lícia, estou sempre falando com as duas. Ah, muito lindas. Deixa eu voltar para o seu neto, Giane, conta para a gente da história lá do abraço enrolado no lençol durante a pandemia, quando ele fez o teste. Verdade. É que eles passavam lá em casa, meu filho, quase todo dia, de máscara e de face shield. Está tudo bem, eu já falei pelo celular, não, mas eu quero ver. Entra aí, não, eu não vou entrar, ficava no corredor. e ele chorando, querendo me abraçar. Aí depois que eu tomei as vacinas e tal, ele começou a gritar da varanda dele, lá na casa dele. Meu filho gravou, vou poder abraçar minha avó, vou poder abraçar minha avó. Aí no dia que ele foi lá em casa com o lençol, me abraçou, ele chorava, ele chorava e eu chorava. Gente, gente, como a gente se ama, como a gente, ontem mesmo de noite se abraçou, se abraçou, eu te amo, te amo, te amo. Eu digo, gente, tem que agradecer, sabe, a Deus, o amor dos netos, porque é tão importante, sabe, a gente sentir esse amor verdadeiro, sem nenhum interesse de nada, é um amor, amor. Nossa, eu vi dessas coisas de pandemia, quem ama a gente de verdade, né? Muita gente se mostrou esquisita. Agora eu tive amigas, como a Sara Morim, que foi minha produtora, minha amiga, e ela sabendo que todos os meus shows foram derrubados, sabe, Paulo? Você sabe, que a gente ganha dinheiro cantando, em março, tinha show com Doris Monteiro, fez, foi o último show, aí veio março, abril, maio, julho, agosto, tudo derrubado, todos os shows derrubados, e eu inventei o Unibus de Criança, que foi um programa infantil online, dei aula online, minha vida ficou bem diferente financeiramente. Essa minha amiga Sala me ligou e disse assim, olha, você se esquece que você me ajudou bastante? Falei, como assim? Não, você está esquecida, mas você me ajudou muito a vida toda, e agora, se você não me deixar ajudar você, eu vou ficar muito triste. Olha só como ela chegou a mim, eu sei que você está sem show, como é que está aí as finanças? Você acredita em uma pessoa dessas? Linda, né? Aí eu, não, amiga, não, se você não aceitar, eu aceitei, agora a sua vez é aceitar de meu Deus. Ou seja, tem gente que ainda tem muita gratidão no coração, não faz as coisas para querer de volta nada, mas quando você sente que o amor chegou lá, e a pessoa quer voltar esse amor para você, retornar esse amor, aí a vida fica boa, e eu tento passar isso para o meu neto, ele é muito empata, que é a pessoa que sente empatia, é o empata, e ele é assim, ele pensa muito nos outros, ele está muito bem, por mais que as pessoas estejam um pouco mais egoístas, é legal pensar que você pode ajudar, né? E aí, quando você vê que seu neto está bem encaminhado, uma graça, aí pronto, a vida fica boa. Mas a pandemia foi um teste geral para todo mundo, né? Foi uma coisa que realmente, quem não pirou, passou no teste, porque... E quem não morreu também. Também. E o pior é que, assim, Jane, eu sei que o Jay teve e foi pesado, né? Eu também tive e foi pesado, e tem gente que não acredita até hoje. Pesado. Eu, nossa, eu tive, eu peguei na FEMUSC, ali na Jaraguá do Sul, eu fui dar aula lá em Jaraguá, né? Duas vezes já. que é um festival internacional maravilhoso, aí eu peguei de um músico, fiquei toda sequelada, eu fiquei sem cantar direito um tempão, porque o fôlego ficou curto, doía pulmão, eu fiquei mal, juntas, essas coisas, sequelas, mas já estou boa, passou, mas aí tive uma segunda vez, né? Tive, mas não foi tão forte quanto a primeira. É engraçado que eu estava lá e fiquei no hotel doente, isolada, aí o Jay disse assim, você está aberto, eu estou indo para aí, não vem não, então filma que você está dentro do quarto, aí eu filmava, estou aqui no quarto, não estou no hospital, sabe? Eu estive dentro todo dia, mas aí, nossa, foi punk, para voltar para casa, demorou, mas foi muito bem atendida, o Alex Klein, que é o diretor, coordenador, foi muito bacana comigo, Deu tudo certo. É isso que é importante. A única coisa boa que a gente pode tirar da pandemia, Jânia, que a gente passou a conhecer quem é quem, né? Exatamente. Você tem razão, total. Aí você vê assim, socorro, não é possível. Oi? Só se... Né? Mas tudo bem, cada um é de um jeito, né? Ninguém está certo, ninguém está errado, mas existe uma coisa de seleção, e se você nasceu com o chip da doação, porque tem gente que doa, é doador, né? Doador, doador, e tem gente que é tomador, mas quem tem que dar a régua, o limite, é o doador, senão o tomador é infinito, a régua é infinita, vai, e acha que é natural, aí chega uma hora que se, peraí, agora, tem um limitezinho, uma réguinha aí, porque não se acaba sendo injusta consigo próprio, né? Então não pode se fazer mal, né? Não. Deixa eu voltar lá para o Movimelo, diz que faltou uma pergunta para você, Jane, eu morro de medo de andar de avião, eu já perco o sono uma noite antes, eu sei que teve um dia, eu sei que teve um dia que você estava no avião, e o piloto te chamou lá na cabine, conta para a gente aí. Paula, você sabe tudo. Então, aí eu digo, meu Deus, porque eu já tinha tido num navio, uma situação onde me chamaram, eu fiquei morrendo de medo, não tinha celular na época, mas não era, era uma amiga, fã, que queria me ver se eu iria parar no porto, não sei de onde, que ela iria de carro da cidade mais próxima, eu digo, nossa, eu já fui morrendo de medo, o que será que aconteceu? E nesse, o piloto que me chamou também, eu falei, meu Deus, o que será, o que está acontecendo, alguma notícia e tal, é que ele tinha o Movimelo, de que ele ouvia todo dia, e aí, que bonito, né, aí eu tive que assinar, o Movimelo dele estava com ele, ele me ouvia, não tinha esse negócio de Spotify ainda, nada disso, então, eu digo, meu Deus, ele, sim, eu ouço todo santo dia o Movimelo, o piloto falou, Paulo, você sabe tudo, é, eu tenho uma capacidade que eu descobri, Jane, porque assim, você conheceu o Marinho Bofa, maestro, competentíssimo, excelente músico, conhece um monte de gente, Serginho de TV, eu sou professor, então, eu caí meio que de paraquedas aqui, eu falei, bom, o que eu sei fazer? Pesquisar, então, é o que eu vou fazer, então, nesse momento, eu vou fazer uma pergunta para você, e é o momento que eu mostro para o Serginho, todo o meu conhecimento do Rio de Janeiro, que ele se surpreende, como é que eu conheço o Rio de Janeiro, então, eu quero voltar para uma época, quando você morava ali na Décio Vilares, ali no bairro Peixoto, e que você estava fazendo um trabalho com a galera do Roupa Nova, e eles te deixavam em casa cedo, e o seu Armando estava varrendo ali, ficava sempre varrendo, conta essa história, Jane, essa história é sensacional. Ai, Paula, essa história é muito engraçada, o seu Armando era um porteiro que varria a calçada na frente do prédiozinho, todo santo dia, cedíssimo, cedinho, ele estava varrendo lá, e, por exemplo, o Kiko é muito engraçado, o Kiko é super, ele gosta de fazer graça, eu adoro o Kiko, o Paulinho, os meninos, o Nando e tal, aí, o Paulinho era casado com a Claudinha Teles, na época, sabe? Morava ali na Anitta Garibaldi, primeiro crush. Pô, eles dois viveram juntos o tempão, a gente gravava direto, né? Aí, o Kiko, quando eu não ia de carro, aí eles, não, a gente te leva de manhã, porque, madrugada, deixa que a gente dá uma carolinha e tal, aí, eles faziam graça, seu Armando varrendo, eles diziam assim, tchau, meu amor, a noite foi maravilhosa, seu Armando me olhava, tipo, mas essa, minha, não falei nada, sabe? Eu disse, meu Deus, que sabe? Eu tinha de piso no cabelo, toda uma rotada, o cara cansada, né? Ele gravou a noite inteira, com o Márcio Antunut, que ele produziu os motocas, e os skates, que eram as canções conhecidas da época, que a gente regravava para tocar em discoteca, era muito legal essa época, o Marinho Boff, eu gravei Coração de Mulher, que foi da TV Record, uma novela, e foi a canção de novela que o Márcio ganha dinheiro, Márcio deu muito dinheiro, essa música de uma novela lá, não sei qual era a novela, eu não vejo novela, aliás, não gravei TV mais, virei uma velha louca, não vejo. Mas a gente também não. Pensa só, como o seu Armando ficava, porque um dia era o Nando, outro dia era o Kiko, no outro dia era o Paulinho, e aí vai, né? E todos elogiando, uma noite maravilhosa, de meu Deus do céu. Essa história é sensacional, meu Deus do céu. Eu amo eles, e eles tocaram no duetos, né? Fizeram lá a música que eu fiz, o Red Bull, né? Ah, meu Deus do céu. Porque até a netinha dança, a netinha do meu companheiro, Club da Esquina 2. Club da Esquina 2, isso. Ficou maravilhoso, né? Só gente que não canta bem junto. Nossa Senhora! E a emoção de estarmos juntos, depois de, caraca, quantos anos? 40 anos a mais. A gente se conhece desde a década de 70, né? Pois é. Mas você que é uma mulher que gosta de música boa, e que canta muito bem, sempre cercada de um monte de gente muito competente, fala pra mim, qual foi a emoção que você sentiu a primeira vez que você ouviu as mulheres da Bulgária cantando? 4 anos, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 12, 14, 14, 14, 15, incoming. Obrigado.